Próximo jogo é o jogo do Fado Improvável, por favor, todos ao palco! Eu queria que alguém me ajudasse com esse fado. Deixa eu pegar alguém da plateia... Pega do outro lado! Opa, querida! Vamo aí! Quem quer que eu pegue você aí? Qual é o seu nome, menina, que quer que eu pegue? Levanta, por favor, Juliana! Palmas pra Juliana, pessoal! Juliana! Juliana, você faz o quê da vida? Publicitária. Publicitária, certo? E você trabalha com publicidade? Trabalho, tipo, na Mica, sabe? Tem até o ponto Mica, que... Ah, é super conhecido, o pessoal tá até... Bom, o que você mais gosta de fazer? Ah, eu gosto de pular quando eu tô escutando música, mas bem alto! Juliana, o que você não gosta de fazer, Juliana? Ah, eu não gosto quando eu brigo com o Bruno... Ooooooooh! Bom, Bruno, quanto tempo vocês namoram? Você e o Bruno namoram? Há quanto tempo, Bruno? Acho que cinco meses. Cinco meses. Brunão, você pode me falar uma característica da Juliana, vai, que ela não falou ainda? Muito brava! Tá certo, deixa eu ver mais... Qual é o seu time, Juliana? Ah, eu não torço pra time nenhum. Você não torço pra time nenhum? Você gosta de algum esporte? Ah, também não... Prato favorito! Ah, o que eu gosto de comer, Bruno? Mas eu gosto de doce, adoro doce, achou uma chocola pra... Bom, tá muito bom, muitas informações, precisaças, ótimo! Muito bacana! Sensacional a entrevista! Puta que pariu, velho! Obrigado, Juliana. Gente, é o jogo do Fado Improvável e o tema... Vai ser a Juliana o tema da música. Então é o jogo do Fado Improvável, o tema da canção é Juliana e é com vocês. Bruno Piccrofield Angelic esté- When the circens of the country Ai, 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 ai... Ai, 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 ai... Juliana veio pra cá Veio dirigindo o Bruno Depois dessa entrevista Eu fiquei com o Dado Bruno Bruna, eu conheço a Mica É um sistema pioneiro Mas não é publicidade Não passa de um papelzinho Que eu pego no banheiro Ai-ai-ai-ai Que eu pego no banheiro Juliana querida Muito amiga Este fado vou cantar A Sandy e o Junior compuseram Vamos pular e pular Ai, 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 ai Pular e pular Juliana não torce pra nenhum time Nem do norte ao sul Do jeito que ela fala Parece um personagem de escalinha do Gugu Ai, 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 ai... Juliana, não torço pra ti, mish, tampouco gosta de esporte Eu vou dizer que o Bruno me pareceu um cara de pouca sorte Ai, 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 nem compra a sorte Bruno, você é muito perdida Juliana, pa! Eu também sou um bocadinho Eu sou assim Porque eu também tenho um namorado Bruno que responde tudo o que eu esqueci no caminho Ai 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 E é meio esquizofrênia Juliana pedimos desculpas Ai, não sei o que sucedeu Nós estamos nos perguntando se alguma piada você entendeu Ai 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 Eu não sei entender Pés desculpas, pá, não pedi por vós Pés desculpas, não Não nos interprete mal, foi sem querer Estamos aqui e tal, falaram, vai lá, zoe a menina, foi isso Música